A janelinha lá é meu quarto, meu apartamento. Vê lá, os famosos carujas. Pessoal, bom dia, meu. Cheguei em Gênova, essa cidade mega maravilhosa. Pessoal, esses são os famosos carujas. Carujas são labirintos da época medieval. Olha, Gênova é a quinta cidade maior da Europa. E uma das mais antigas, se não for, é mais antiga. Aqui, tudo isso aqui é na época dos meus bisavós. Entende? Por isso que é tudo assim, é intocável. Ninguém pode tocar em nada. Olha que legal. Olha que interessante. Não, olha isso, tá vendo? Ó, ó, eu tô hospedada aqui, nesse centrinho, nesse miolinho. E olha que eu já dou de cara, bem de manhã. Gente, eu sou apaixonada por arquitetura da época medieval. Olha essa porta. Tem coisa mais linda do que isso. Entendeu? Então, eu gosto muito de ficar curtindo. Esse tipo de viagem, sabe? Por isso que eu gosto de vir sozinha. Ó. Preparada pra andar hoje. Eu acho isso aqui muito legal. Bem típico daqui. Ai, que ladeira. Gente. Ah, eu vim parar na porta soprana. Nossa, eu vim por outro lado. Mas é assim. A gente erra. E é assim. Aqui é uma das entradas. Ah, da época. Do século X, gente. Uma das entradas da cidade de Gênova. Aqui tem uma placa. Deixa eu ver. Eu já vim aqui. Ano passado. Ó. Essa placa aqui é da época. Tá escrito mais ou menos assim. Se você vier. Trazendo paz. Beleza. Mas se quiser guerra. Você vai voltar muito triste. Mais ou menos isso, gente. Agora vocês vão conhecer um negócio. Muito interessante também. Cristóvão Colombo. Olha aqui. Eu já entrei. Olha lá. Tá vendo? Cristóvão Colombo. Essa casa ele morou até acho que 15 anos de idade. Só que com o terremoto, incêndio. Tiveram que refazer alguma coisa. Mas eu já entrei. Depois se der eu vou entrar. Tá fechado ainda. Vamos lá então. Vamos continuar aqui o nosso tour. Pra filmar o senhor explicado. Tá. Então tá bom. Faça o túnel. Que é o pullman. Como é que o senhor falou? A permata é pullman. Pullman. É túnel, gente. Tá. E a segunda? A segunda permata. Permata. Scende. Scende. Atravesse a estrada. Atravesse a estrada. Vai 200 metros. 200 metros. 200 metros. A sinistra e a via garibaldi. Ah, então eu tô lá já. Tudo bem? Grazie. Olá, para a vida. Bom dia. Olá, Brasil. Abraçamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Brasil. Vamos lá. Vamos lá, Brasil. Gente, meus amiguinhos. Estão me ensinando. Oi? Em Brasília, não sou mais preso. Ah, mas é malemar, né? Mal ou menos. Depois que eu tenho essa veterinária. Pessoal, que... Eu já peguei um trem. Eu já peguei um ônibus. Não. Peguei um ônibus e agora eu tô pegando um trem. E vamos em direção a Santa Margarita. E ir lá e ver se eu consigo pegar um barco. Porque eu vou até Porto Químico. Eu vou mostrando pra vocês. A gente tá dentro do trem. Tudo uma loucura. Não paguei. O cobrador do ônibus nem cobrou de mim. Porque eu achei que era igual ao Brasil. Você entrava e pagava, né? Mas não. Não tem cobrador. Você tem que comprar o ticket na tabacaria. Entendeu? Mas não tá nem aí, gente. Nossa, vou indo. Tá. Então agora a gente tá indo pra Santa Margarita e Portofino. Vambora. Vamos comer, tá? E vamos lá. I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino. A Portofino. A Portofino. A Portofino. Ma preso el cuor. Nel dolce encanto del mattino. Esse trem. O mar é o trem. Essa estrada é linda, gente. Dá até gosto. De andar de trem aqui na Europa, por isso. As paisagens são bem-vindíssimas. Olha. 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 Olha aqui o meu trem. O trem aqui é o regional, tá? Não é o de alta velocidade. Olha. Original também. Margarita e Portofino. Eu acho que essa estação aqui, meus bisavós, com certeza pegaram o trem aqui. Será que eles moravam aqui, né? Agora eu não sei como é que eu vou passar pro lado de lá. Nossa, acho que... Ah, foi baixo. Tá, o Cita pra baixo. Cada terreiro, gente, só pra dar risada. Ah, sim, por aqui, Marlinda. Olha, essas... Isso aqui é tudo típico, entende? Eles fazem umas pinturas que você acha que é janela, mas a maioria não é, a maioria é pintura mesmo. Olha aí o Cristóvão Colombo, venerado, genovesse. Ah, Vitória Emanuele, primeiro rei da Itália, unificada. Vitória Emanuele II. Tchê! Bom dia! Por favor, eu peguei a Portofino. Próximo, a número 4. 15 só... Pra BNN. De ônibus, porque só uma hora, uma hora e 15. Tudo de ônibus, até Portofino. Na volta, quero que você venha de barco. Pode. Eu quero ver as corais, né? Eu acho que eu vou preparar. Gente, cheguei em Portofino, já com os sinos da igreja tocando. Olha o ônibus, que lindo. Só cheguei em Portofino, Lá, 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 em Portofino. Minha segunda vez aqui nessa cidade. Emocionada sempre, né? Claro, saber que minha bisavó, minha bisavó morava aqui. Nessa maravilhosa cidade. que é o... Vamos dizer assim, que é o lugar mais chique da Riviera. Italiana aqui. O lugar mais... Tem os mais famosos. Os costureiros mais famosos moram aqui. Moram não, né? Mas tem uma belíssima casa aqui. Que é o Dolce Cabana. Além de outros. Vamos ver se a gente acha alguma loja aqui deles. Então, é frequentado aqui por diversos artistas. É... Estalone. É... Enfim. Aqui não se entra de carro de jeito nenhum. Aham. Ó. Vê se a gente acha. A lojinha. Pra gente fazer uma comprinha aqui. Na Dolce Cabana. Ó. Dior. Falei. Ó. É um vilarejo, tá, gente? Só tem pescadores. Mas, ó. Dior. A loja. Aqui, o André Boccieli fez um show. Até a Sandy tocou com ele aqui. Cantou com ele. Então, esse lugar aqui é super famoso. Estamos aqui. Em Portofino. Gostoso. Ó. Tô vendo lá as pinturas? Tem muita janela ali que não é janela. Esse restaurante aqui, Delfino, ele é frequentado pelos vips. Inclusive, Elton John. É cheio de fotos. Vamos ver se eu consigo entrar aqui pra mostrar pra vocês. Da outra vez, eu entrei. Acho que tá fechado. Não. Acho que é por ali. Ó. É o Delfino. Ó. Que recanto. Tá chegando em barco. Tá fechado, gente. Mas, vocês estão vendo lá, ó. As artistas? Aliás, eu tenho uma foto com essa moça aqui, ó. Vou ver se eu consigo colocar. Aqui, ó. Eu tenho uma foto com essa moça aqui, ó. Acho que ela é promoter aqui. Ó lá, ó. Olha o Delfino. Ó que coisa mais. Que lindo, gente. André Bocelli. Nunca ouviu falar em Gotuso aqui? Gotuso. Pessoal, eu tô aqui em cima da colina nessa igreja maravilhosa de São Giorgio. onde o meu tio-avô tocava a ordem dessa igreja. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Olha a porta da igreja. Que maravilha. Tá vendo ali, ó? São Jorge. Ai, pessoal, que delícia estar aqui em Portofino. Imagino meus bisavós aqui vindo a missa aqui nessa igreja. Então, realmente, é uma sensação muito legal. caramba, essa vista é bonita, hein? Que igreja maravilhosa, pessoal. Olha a vista. Agora, vamos ao Castelo Brown. Não, o Castelo. Que lugar, gente. Que lugar. Tem demais. Pessoal, paguei cinco euros para conhecer, então, o Castelo Brown. Olha a porta. Adoro portas. que vista! Olha! Valeu a pena subir tudo isso. Mas, olha, compensou, hein? Maravilhosa aqui. Portofino, Riviera Italiana, onde os ricos e famosos têm casinha e onde meus bisavós saíram. Portanto, eu sou cifra. muito bonito, gente. Ah, é tão gostoso ficar curtindo esse pouquinho. Olha o meu barco, gente, olha a minha folga no barco, no solzinho, com esse cenário. meu bisavô, minha bisavó moravam bem, hein? Largaram tudo isso aqui para o Brasil. Começar tudo de novo. Tchau, Portofino! Até logo! voltarei! Tchau! Feliz! Feliz! Muito feliz! Esse passeio! Maravilhoso, como sempre! Maravilhoso, como sempre!